PINHERINHO, PINHERINHO DE RAMOS VERDINHOS Prefeitar, prefeitar, lindos presentinhos PINHERINHO, PINHERINHO DE RAMOS VERDINHOS Prefeitar, prefeitar, lindos presentinhos Pelo amor da Santa Papaya, será que dá pra trocar essa música? Não Ela tá trocando, vai fazer duas horas Não faz mal J-Hope Se não gosta, então tapa os ouvidos Mas o quê? Para de mim Para tudo e dessa merda Ei, 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 vocês tão querendo quebrar a radiola, é? Caixa de som É, tudo a mesma coisa O problema de tudo é que o Jimin tá com frescura com a música Claro, meu filho, eu já tô enjoado dela Não, você tem noção do que ficar escutando essa música por duas fucking horas Misericórdia Posso saber por que tiraram a música? A culpa é toda do Jimin Mentira Verdade Mentira, 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 10 mil vezes Verdade, 100 mil vezes, que é igual a Eu ganhei e vai tomar no cu O que é isso, J-Hope? Eu quis dizer, vá tomar no seu artificional Jin, nós temos que te contar uma coisinha que aconteceu na cozinha Ai meu Deus, o que vocês fizeram dessa vez, hein? Vou logo dizendo que a culpa foi dessas duas criaturas divinas aqui Nossa culpa Você que dorme e ainda coloca a culpa em cima da gente, Yonggi Dá pra vocês falarem logo antes que eu taque essa chinela em vocês? Calma, eu vou explicar tudo Respira, tá certo? Promete que não vai surtar Eu não... Espera Ahn, vocês queimaram o peru de natal que eu coloquei no forno e mandei vocês três olharem Bingo, acertou em cheio, Jin Dez, nove, oito, sete Alguém me diz o que ele tá fazendo Seis, cinco, quatro, três, dois, um, quatro Tá calmo Espera, você não vai surtar e tentar tacar alguma coisa na gente? Não, tudo bem, eu estou calmo porque eu estou com o espírito natalino A paz do vosso senhor estar em mim e eu não vou me irritar por besteiras, ok? Vai começar tudo de novo Não desligue E agora foi que lascou mesmo O que é isso? Abusadamente Cadê o espírito natalino de vocês? Pergunta o Djanko É... não sei Nunca... Bonso... N龊 No 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 Obrigado.